Gustavo, bom dia. Sou o Reginaldo do Tati Esportes. Primeira vez que estou tendo a oportunidade de falar com você depois do jogo contra o Operário de Ponta Grossa, que você fez um belíssimo gol com a camisa do Botafogo na vitória por 1x0 no finalzinho da partida. E eu queria que você falasse um pouquinho desse gol, o seu primeiro com a camisa do Botafogo, qual foi a sensação em relação ao seu estilo de jogo. Você é um jogador sem muita firula, toques rápidos, contra a Ponte Preta, toque de Calcanhali, que culminou com o gol do Matheus Barbosa. Depois contra o Santos, também um toque rápido para o João Costa, que ele fez o gol. Eu queria que você falasse desse seu estilo de jogo, sempre foi dessa forma? Bom dia. Olha, foi um gol especial para mim. Eu vinha me cobrando há um tempo. A gente até brincava aqui que eu só fazia gol contra o Botafogo, mas, graças a Deus, só no momento que a gente precisava, um jogo operário, foi um jogo difícil, fora de casa, a gente estava com um jogador a menos. Mas foi um gol especial, primeiro, espero que venha outros aí, no decorrer da competição. Mas falando sobre o meu estilo de jogo, eu sempre fui um jogador mais de passe, mais de assistência. Então, eu procuro simplificar o máximo o meu jogo para poder ajudar da melhor maneira. Gustavo, bom dia. Pedro Vasconcelos, do portal WSports. Eu queria saber de você a respeito de posicionamento, porque, quando você chega no Botafogo, você é a única contratação pós-paulistão para a Série B, e, coincidentemente ou não, você chega após uma lesão do Leandro Maciel. E muito foi comparado sobre... Ah, o Bochecha veio para substituir o Leandro, e aí o próprio Paulo falou sobre as características serem diferentes, o posicionamento ser diferente. Então, eu queria que você, às vezes, acaba sendo medido por uma régua que, na verdade, nem é adequada. Então, eu queria que você falasse sobre as suas preferências de posicionamento e a diferença entre as suas preferências e as preferências do Leandro no jogo. Olha, acho que essa comparação deixa mais para as pessoas de fora, né? Acho que cada um tem o seu estilo de jogo. Eu, particularmente, consigo jogar em todas as posições do meio campo. Assim, quando eu iniciei a minha carreira como profissional, eu jogava de primeiro volante, então eu não tenho tanta preferência. Estou aqui para ajudar da melhor maneira onde o professor Paulo optar em me usar. Gustavo Samuel Santos, da Rádio CBN. Queria saber da preparação para o confronto contra o Ituano no próximo domingo. Como é que está essa tensão para enfrentar um time que está muito questionado, está na zona de rebaixamento, numa situação difícil? A preparação vem sendo normal, né? Quando a gente tem feito todos os jogos, quando a gente vem conversando aqui, é jogo a jogo, né? Por mais que o Ituano esteja nessa posição, é uma posição momentânea. A gente também já passou por um momento difícil na competição. Então, acho que a gente tem que respeitar o Ituano. Tem grandes jogadores, tem um grande treinador que eu já tive o prazer de trabalhar. Então, é manter a humildade, terminar a semana bem, para a gente chegar lá no domingo e fazer um grande jogo. Botafogo, como disse agora, vai enfrentar uma equipe que está na zona de rebaixamento, uma situação muito complicada no Campeonato Paulista. E o Botafogo vem de bons resultados, cinco jogos invictos, e com equipes que estavam pontuando acima do Botafogo. A Ponte Preta, quando o Botafogo jogou contra ela, também é uma equipe muito difícil. Queria que você falasse dessa mudança de chave. Você chegou no Botafogo, o Botafogo se encontrava numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, nas primeiras rodadas, e agora esse bom momento. Queria que você falasse sobre tudo isso. O que aconteceu que teve toda essa mudança no time? Acho que os gols começaram a sair, né? A gente vinha fazendo bons jogos, só que a vitória faltava um detalhe, que eu acho que era o gol. Então os gols começaram a sair, a confiança da equipe aumentou, e a gente tem nos cobrado bastante para a gente conseguir fazer o maior número de pontos possíveis para, no final, a gente ver o que a gente consegue alcançar aí nos objetivos. Gustavo, até aproveitando esse seu raciocínio a respeito dos gols terem começado a sair, me fala sobre o bom momento do meio campo em geral do Botafogo. O Carlos Manuel entrou no último jogo, fez um belo gol, você decidiu o jogo anterior a esse, o Matheus Barbosa, o João Costa fazendo gol, todo mundo ali que tem entrado, que tem desempenhado essa função, tem ajudado ali com gols ou assistências. Foi a mudança do esquema? Foi simplesmente o entrosamento, a repetição que fez esse setor do campo melhorar? Como que você enxerga isso? Acho que não só o meio campo, acho que a equipe tem, melhorou bastante alguns aspectos. A questão do meio campo, a gente tem um meio campo muito qualificado, não só o meio campo, como a nossa equipe também é toda qualificada. Mas falando do meio campo, a gente trabalha bastante, a gente tenta conversar para se conhecer, entrosar o máximo possível. O tempo que eu estou aqui, eu acho que a nossa evolução é bastante, é constante. Então, acho que a gente tem um pouco mais de liberdade para chegar no ataque. não sei se foi a formação, não sei te dizer o correto que foi. Mas acho que os treinamentos, acho que as conversas que a gente tem aqui fazem a gente evoluir bastante para poder ajudar da melhor maneira. Você tem dois acessos na carreira para a Série A do Campeonato Brasileiro. Queria que você fizesse um comparativo nesses ambientes que você viveu, vitoriosos na Série B. O que você está encontrando aqui no Botafogo? E já dando esse panorama, o que o botafoguense pode esperar justamente nessa vivência que você tem? Olha, desde que eu cheguei aqui encontrei um ambiente maravilhoso, né? Acho que todo mundo me recebeu muito bem aqui. É um grupo que trabalha bastante, um grupo humilde. E a gente não promete nada, né? A gente, como eu falei, a gente está pensando jogo a jogo para que no final as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E aí